Você já conhece as últimas atualizações do Audacity Visa? Novo visual da tela de criação de coleção. Os mesmos recursos que você já conhece e utiliza com um visual mais claro e dinâmico. Organize as propriedades de seus modelos. Quando há muitas propriedades, você pode priorizar as mais relevantes. A ordem estabelecida é replicada no cartão e na página do modelo. Controle e organize sua coleção com o novo cronograma. Para manter sua coleção organizada e clara quanto aos prazos, incorporamos uma nova forma de configurar seu cronograma de coleções. Essa opção só é possível em coleções sem fluxo obrigatório. Use o campo de busca para encontrar uma etapa mais rapidamente. Catálogo para apresentar sua coleção. Ative o modo catálogo para uma comunicação mais visual e acessível. Personalize as informações que você deseja para que fiquem visíveis nos cartões de modelo nas configurações do catálogo. Essa informação aparecerá nos cartões de cada modelo. Identifique e marque modelos com etiqueta. O uso de etiquetas acelera a descoberta de informações. Para criá-lo, escreva as informações e selecione a cor da etiqueta. Essa mesma etiqueta pode ser inserida em outros modelos. Com essas etiquetas, você pode gerar relatórios através do filtro geral da aplicação. E aí E aí Tchau.